Oi, oi, ué Hoje é terça-feira e tem vídeo novo no canal da Nath Por quê? O que tá acontecendo com ela? Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo especial de agradecimento pra vocês Porque o meu feedback tá muito lindo, sério Vocês têm vindo falar comigo, muita gente tem vindo falar comigo nas directs Vou jogar bem aqui, ó Muita gente tem vindo falar comigo, muitas meninas falando que também descobriu que tá com esclerose E meu Deus, sério, que felicidade Eu tô amando fazer novas amizades com vocês Tá sendo muito bom pra mim E olha, eu vou te dizer uma coisa Deus, não dá nada que a gente não possa carregar Tenha certeza disso As meninas estão vindo falar que estão se inspirando na minha fé Que estão se inspirando na minha força E meu Deus, que lindo, sério Gente, não desistam Não acreditem que vai ficar assim Porque toda fase ruim passa A minha passou e a de vocês também vai passar Não importa se você tem esclerose Se você tem outra doença Não importa o que você tá passando nesse momento Mas acredite em Deus Ore Acredite que tudo vai dar certo Porque eu creio assim Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar Eu tenho certeza disso Então pode ter certeza que pra vocês também não Isso vai passar e tenha fé que vai dar tudo certo Vocês são lindas Obrigada por cada mensagem que eu tô recebendo Eu tô amando de verdade E orem sempre Peçam pra Deus saúde É o que mais importa pra gente Eu acho que quando a gente tá com saúde A gente pode conquistar qualquer outra coisa, né? Porque a saúde é o primordial na nossa vida A gente sem ela não somos nada Então obrigada, gente De verdade Obrigada, obrigada, obrigada Não importa quantos inscritos eu tenha Eu sei que meu canal é pequeno E que eu não tenho muitos inscritos Mas isso não me importa O importante tá sendo receber vocês Receber o carinho de vocês Receber cada palavra que vocês têm mandado pra mim Nos meus directs E isso tá sendo muito confortante pra mim Eu sei que é difícil Semana passada eu tava bem desanimada Não sei se com vocês acontece isso E aconteceu uns problemas E eu acabei não gravando o vídeo Mas hoje eu vim aqui pra agradecer cada uma de vocês Obrigada, gente Obrigada de verdade Vocês são meu amor Um beijo E até o próximo vídeo Tchau